Esse vídeo é um oferecimento Rei dos Coins, o brabo, link e cupom na descrição. Salve, salve rapaziada! É o seguinte, estamos de volta e a nossa proposta aqui pra esse canal é ter todas as hunts de mage gravada. Então, nesse nosso retorno, nós traremos uma hunt alternativa e de profite pra você que é sorcerer e precisa levantar aquele dinheirinho entre o level 40 e 100, tá? Lembrando aqui que cults de Alahar é a primeira opção e aqui é uma segunda opção. Então, estamos indo aqui pro caminho da hunt que nós iremos caçar Riden Cults aqui de Ancramun. Nesse level que eu estou caçando, que é level 58, um ML bem baixo, não temos roda de habilidades pra mostrar e nem nada do tipo. O set que eu estou utilizando é um set mais focado em peso, justamente pra conseguir carregar mais supply e também conseguir pegar o loot. O único item que eu julgo aí como semi-obrigatório é o Garlic Neklace, tá? Que durante a hunt vocês vão ver que eu vou colocar e vou tirar o alzinho aí, tá? Mas vocês estarão de blast e vocês não passarão por este problema. Para a supply dessa hunt nós utilizaremos Thunderstorm e Manas. As Manas aqui, elas são muito importantes, pois a gente irá abusar do Visur, beleza? Então, bora cortar aqui pra hunt e mostrar como é que funciona o spot. Assim que a gente chega na hunt, vocês vão perceber que o foco aqui é realmente matar Cults e é bem mobadinho. Então, a utilização da Thunderstorm e a defesa do Life Drain através do Garlic Neklace permite com que a gente consiga matar mobados. Existem alguns corredores aqui em que o nosso Visur fica muito mais fácil de ser aplicado. O Profit dessa hunt vem diretamente de dois itens, Hope Belt e Kul Tish Mask. Ambos você tem que vender no Market, tá bom? Ambos utilizados para item de Embuimit. Lá é Mana Drain e também aí para a questão da defesa de Holy. Observe como é fácil você alinhar as criaturas e poder dar as suas Waves. E isso agiliza muito a hunt, tá? É uma hunt focada principalmente para dinheiro, mas se você estiver aí caçando entre o level 40 e 100, a XP não fica ruim, tá? É uma hunt curta, é pouco os locais, né? A volta que você tem aqui, mas ela é o suficiente se você for low level, tá? Eu recomendo bastante essa hunt, afinal, Profit é sempre bom. E nesse level é interessante a gente estar farmando para às vezes bater uma varinha de treino e treinar um pouco mais, tá? No andar de baixo tem a chance de nascer um boss que pode agilizar o seu bestiário, mas também é meio raro de nascer, nada demais, tá? Não tem muito o que dizer aqui, apenas que é uma hunt muito bacana para o seu Sorcerer como uma hunt alternativa para Profit, tá bom? Aqui também você vai encontrar uma alta quantidade de pontos de bestiário. Vai passar de 100 pontos com facilidade. Se eu não me engano são 140 pontos que você tem aqui. Pois, para não quebrar o respi, a gente sobe lá na parte de cima e mata os lizards, tá bom? Essa parte aqui do fundo é a mais mobada e é onde tem também os cults azuis, que é o que dropa a cult shimask, que é o item mais caro dessa hunt, tá bom? Então, não tem muitas explicações, apenas mostrando aqui a hunt para vocês. Vou deixar vocês no timelapse aqui e vocês vão perceber, de fato, que por estar carregando um garlic necklace, a minha vida não negativa e eu chego a curar até no Exura. Então, de fato, é bem tranquilo, beleza? Então, bora para o timelapse. Já vou colocar os dois analisers aí na tela para vocês verem a XP e o Profit. Muito obrigado. Até amanhã, num novo vídeo. E... fui! Uma dica de ouro para quem joga de Sorcerer é utilizar mouse assim, com botões laterais, para aumentar a precisão das suas funas, também o seu reflexo para curar, para fazer as coisas de maneira mais rápido, sem ficar colocando a mão no teclado, mouse, teclado, mouse. Vou deixar aqui na descrição o link de dois mouses que eu indico e também de todos os periféricos que eu uso. Vamos lá. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto